T-Voz, sua TV online Bom, hoje no T-Voz a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda edição da CIPAT que vai acontecer aqui em nossa cidade no próximo dia 27 Estão aqui os integrantes da CIPA, a Neiva, o Saul e também o Zé Emílio que vão falar um pouco sobre a programação dessa CIPAT Vamos começar a falar com o Saulo Primeiramente obrigado Neiva, obrigado Saulo e também Zé Emílio pela visita Saulo, o que vocês estão montando para mais uma edição da CIPAT aqui em São Joaquim? Primeiramente a gente montou o grupo da CIPA que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Prefeitura Estamos correndo atrás de patrocínios para que esse evento seja realizado da melhor forma e também de encontro à necessidade do funcionário público a gente buscou temas importantes relacionados à saúde e à segurança do trabalho do funcionário Quais são os principais temas, Saulo, que você observa que no dia a dia vocês precisam trabalhar isso com os servidores que eles cometem no dia a dia que isso pode ser prejudicial? Na segunda-feira teremos doenças do trabalho Está muito relacionado ao funcionário ao funcionário que digita está um funcionário que trabalha ali com a... tem problema de LER No segundo dia teremos aposentadoria especial e as novas regras da aposentadoria Tem muito funcionário que está aposentando talvez tem funcionários que trabalham em área de risco em área que tem uma atividade especial que é uma atividade que leva ele a aposentar por um tempo menor de contribuição por ele estar em uma área de risco Terça-feira teremos ginástica laboral que é justamente aquela ginástica que faz antes do trabalho Na quinta-feira teremos acidente e não ocorre por acaso Então 99% dos acidentes têm uma causa Uma negligência às vezes do funcionário também Uma negligência 70% é negligência Esse dado estatístico, 70% é negligência E também no último dia teremos harmonia no trânsito Que é um tema que vem de encontro também Com a necessidade do funcionário Porque tem um acidente de percurso Tem um acidente que você vê que vem acontecendo em São Joaquim também As pessoas, a gente observa que no trânsito tem ficado cada vez mais estressada As pessoas saindo em cima da hora Excedendo a velocidade E o acidente muitas vezes acontece por isso também Especialmente aqueles que trabalham não só na prefeitura Mas em vários locais Com certeza hoje essa multiplicação de informação Que gera essa correria Essa quantidade de informação Que essa informação não transforma em conhecimento Mas talvez fique em informação apenas E vem causar talvez uma distração do funcionário na hora de dirigir Na hora do percurso Que é um tempo curto Que ele tem que correr E às vezes uma distração do uso do celular Uma distração de uma falta de atenção E acaba acontecendo um acidente Então tem uma causa Todo acidente tem uma causa A não ser um acidente Que é por força maior Um raio Um temporal Agora Neiva Vocês também vão ter distribuição de brindes Sorteios de brindes E vocês estão aí em busca De brindes Para esses dias de palestra Como que está a busca disso No comércio da cidade Nas lojas Ah, tá bom Tá bom Tem várias lojas participando Muitas lojas Reconheceram o nosso trabalho E deram seus brindes Participando Acho que esteve bom E no caso do dia também Vocês vão falar a loja que deu Vai ter propaganda também Ah, com certeza Vai ser falado Vai ser falado o nome deles Você quer citar as lojas Que você já tem Se você quiser citar Pode também Anunciar Porque a gente coloca Nós temos a Colifran Construções e Comércio Sindicato dos Trabalhadores Michele Modas Cida Moda Boutique Jornal Avós Vencedora Tecidos Casa Central O Natamai Emporo Pansani Ótica Vânia Teixeira Variedades Conquista Material de Construção A Cibelar O Arte Posta Portas Ao Barulho Magazine Luiza A Mega Eletrônicos A Boldrin A Palácio dos Presentes A Mabru Fenomenal A Unipar LL Confecções A Vencedora Calçados Amarelinha da Sorte A Garoa Materiais Elétro Eletropar Moto Veloz Artefatos e Comércio Cavalo Carvalhos e Construções de Engenharia E a Eletro Graça Do Júnior Eletro Graça Do Júnior e da Doutora Souza Isso, da Doutora Souza Tá bom, tá bem então a arrecadação Né, para esses brindes Tá, tá bom E quem quiser participar também, né Integrar esse dia do sorteio Fornecendo brindes Vocês estão ainda Pelas ruas da cidade Ainda estamos ainda Estão ainda Emílio, como é que tá Essa organização, né Expectativa Para mais uma realização Da CIPAT Aqui em São Joaquim Estas melhores, né Eu agradeço a todos A todos os cipeiros Eu como presidente da CIPA Já por dois mandatos Agradeço a todos os cipeiros Pelo empenho A todos os fornecedores Que doaram os brindes Para a realização Da CIPAT Eu tenho a agradecer Ao jornal T-Voz Que tá dando essa oportunidade Ao jornal A-Voz Desde já, como presidente Convoco todos os funcionários A participar da CIPAT Que é de grande interesse E convido também O jornal A-Voz A presenciar o nosso evento A cobrir o nosso evento Que vai ser de grande importância Para o funcionário público Bom, a gente vai estar lá Participando, né Registrando todos os detalhes Agora, como que você tem observado Você como presidente da CIPA Dessa comissão Vocês têm colhido frutos Já, Zé Emílio Na questão de diminuição De acidentes Da conscientização Dos servidores públicos Municipais Da importância também De se evitar tudo isso Como que tem sido Essa mudança Na cabeça das pessoas Olha, eu agradeço O funcionário Que abraçou a ideia Da CIPA Hoje, graças a Deus Um levantamento feito No departamento pessoal Em 2013 Foram abertos Oito CATs Que é a comunicação De acidente do trabalho Em 2014 Foi aberto Quatro CATs Em 2015 Foi aberto Um CAT Que é um acidente De percurso Ou seja O funcionário No percurso Do trabalho Sofreu um acidente De moto Nem acidente de trabalho Não foi E isso Foi feito Aberto esse CAT Mas desde já A CIPA Já mostra o resultado E pode bons frutos Tá certo Então Dia 27 Começa Aqui em São Joaquim Dia 27 a 31 É importante dizer também Vai ter o concurso Caça Talentos Esse concurso vai Vou mostrar aqui Pode mostrar nele Aqui assim Se quiser Pode falar Esse concurso Caça Talentos O funcionário Vai se inscrever Talvez ele tenha Uma frase Um poema Talvez ele tenha Ele canta E ele vai levar Esse talento dele Até lá E a gente vai premiar Ele Os três primeiros lugares Vai ser premiado Que coisa boa Incentivar também Essa questão Dos talentos Das pessoas Que quiserem Se inscrever Com certeza E também Todos os dias Vai ter premiação Sorteio de prêmios Vários brindes Que todos Forneceram Todos os patrocinadores Tá certo Obrigado pela visita Vocês três E sucesso Em mais uma edição Da CIPAT Aqui em São Joaquim Que vai ser lá no sindicato Dos servidores públicos Vai ser no salão Do sindicato Do salão do sindicato Servidores públicos Municipais Tá certo Obrigado Sucesso pra vocês Nós te agradecemos Nós te agradecemos Jornal Avoso A você que se esforçou A paz A todos vocês A também A agradecer também As pessoas Que estão no trabalho Com nós Que hoje não pode estar aqui Que a equipe é maior A agradecer a Rita Que está se esforçando A todos os cipeiros A agradecer todos os cipeiros Tá bom? Tá certo Obrigado Bom, conversamos portanto Com a Neiva Com o Sauli Também com o Zé Emílio Que são integrantes Da CIPA Aqui de São Joaquim Falando um pouco Sobre a segunda edição Do CIPAT Que vai acontecer Entre os dias 27 E 31 deste mês Lá no salão Do sindicato Dos servidores públicos Municipais Aqui de São Joaquim Do sindicato